Um capital A aplicado a juros simples... Importantíssimo. Você tem um capital A que foi aplicado a juros simples. A taxa de 9% ao ano rende em seis meses... Vou sublinhar. Seis meses. Os mesmos juros simples... Tudo juros simples. Não tem juros compostos na parada. Exatamente. Que um capital a taxa de 0,8% ao mês em nove meses. Sabendo que o capital A é 900 reais superior ao capital B... O capital A é 900 reais superior. Então, o valor do capital A é... Vamos lá, pessoal. Primeira coisa aqui é você entender o contexto da questão. O modelo é os juros simples. Beleza? Aí temos aqui o capital A e o B. O A. O que ele fala do A? Vamos anotar aqui. O A. Não sabemos o capital. Não sabemos o capital. E ele está dando para a gente... O que de informação? A taxa... Que é de 9%... Ao ano... E o tempo. Que seriam seis meses. Beleza? Isso é do A. Agora, do B. O que ele está dando para a gente do B? Vamos lá. O capital B. Também não sabemos o valor do capital, do B. Vou colocar aqui o capital A, a gente não sabe. E nem o capital B. Só que ele também fornece para a gente... Vamos lá. A taxa e o tempo. A taxa é de 0,8% ao mês. E o tempo seria nove meses. Só que o capital, eu deixei aqui em branco. Por quê, pessoal? Vamos lá. Muita calma nessa hora. Ele estabeleceu na questão uma relação entre esses capitais. Olha aqui. O que ele diz? Sabendo-se que o capital A é 900 reais superior ao capital B. Bom, se eu chamar o capital B de X, o capital A vai ser X mais 900. Por quê? Ele é 900 reais o quê, pessoal? Superior. Maravilha? Tranquilo? Agora, qual é a parada? Para poder aplicar a fórmula, ele fala aí na questão que os juros de A é igual aos juros de B. Está aqui na questão essa informação. Beleza? Ele fala para a gente que os juros de A é igual aos juros de B. Só que para aplicar a fórmula, a taxa e o tempo devem estar o quê, Renato? Sempre no mesmo período. Na mesma unidade. Na mesma unidade financeira. Não dá para trabalhar com elas em unidades diferentes. Está legal? Deixa isso anotado. No capital B está tudo ok. Mas no A, está ruim, né? Eu tenho a taxa mensal e o tempo em meses. Agora no A, está dando ruim. Só que aí, malandramente, tanto faz. Você pode mexer na taxa ou no tempo. É juros sempre vale tudo. Só que você tem que olhar para a questão e ver o que é melhor. Aqui, seis meses, seria o quê? A metade do ano. Exatamente. Seria um ano e meio. Metade do ano. Já é até intuitivo. Você já troca. Dois meses, seis meses. Para ficar na mesma unidade. Aí, vamos aplicar agora a fórmula. Qual é a fórmula do juros, Renato? Coloca aí. J igual a CIT sobre 100. Vou botar aqui. Para você ter guardadinho. J igual a CIT sobre 100. Correto? Jesus Cristo ilumina esse templo. Sobre 100. Isso é brincadeira. Ele ia até por lá de Deus. Brincadeira, porra. Vamos lá. Vamos lá. A gente bitolada aí. Vamos lá. Juros A. Capital. Qual é o capital? X mais 900. Vezes a taxa. Qual é a taxa? Vezes o tempo. Sobre 100. Sobre 100. Eita. Pode esquecer dos 100. Isso é igual ao juros de B. Capital. X vezes 0,8 vezes 9 sobre 100. Já vou passar o facão aqui no 100, né, Renato? Sem vazar. Vai embora. Pou. Pou. Aí vai ficar X mais 900. A gente vai organizar aqui a bagunça. Vezes 9 sobre 2. Por quê? É dividido por 2 todo mundo na multiplicação. Tá? Igual. 9 vezes 0,8. 7,2 X. Beleza? Tá dividindo. Vai passar para o outro lado o quê, Renato? Multiplicando. Então já vai, ó. Multiplicou. Vai ficar. Já vou aplicar aqui a distributiva para a gente ganhar espaço. 9 X. 9 X. Mais 8100. Igual a 14,4 X. Beleza? O que tem X de um lado, o que não tem do outro. Então, vou jogar o 9 X para o outro lado. Vai ficar positivo. Já trocando essa ideia hoje. Vai ficar 8100. Igual a 14,4 X. Menos quanto, Renato? Menos 9 que dá 5,4 X. 5,4 X. O que vai acontecer aqui, pessoal? Fazer uma divisória. X vai ser igual a 8100 divididos por 5,4. Aí, quem já acompanha já até sabe. Vírgula embaixo, zero em cima. Então, uma casa. Não se faz quantia com vírgula. Uma casa, um zero. Um zero em cima. Vai ficar 54 embaixo. Só que aí tem uma malandragem. Cara, está com dificuldade? Abre o número. Quem é... 800... Quem é 81 mil? É 81... Estou fazendo a continha aqui. É 81 vezes mil. Dividido por quem? Por 54. Beleza? Tirar uma selfie aqui. É isso aí. Está acabando. Aí, eu vou simplificar aqui, pessoal. Não perdendo aqui o tchan. Eu vou simplificar aqui, ó. Por 27. Olha que legal, Renato. Estou simplificando aqui, ó. Por 27. Por 27. 81 dividido por 27. Dá 3. 54 dividido por 27. Dá 2. Dá 2. Pô. 3 dividido por 2 vai dar quanto? 1,5. Vezes 1.000. 3 dividido por 2 vai dar 1,5. 1,5 vezes 1.000 vai dar quanto? 1.500. Meu Deus. Então, X vale quanto, Renato? 1.500. Vou marcar o V da vitória. Não, não, não. Não, tem mais. É o inimigo agindo. É o inimigo. Estou tirando foto, né? Está tirando o céu. Ele quer o valor do capital A. É 1.500. Por isso que é importante. Ó o inimigo agindo no mestre, Renato. Ele se emocionou. Me emocionei que ele chegou, pô. Já ia estragar a brincadeira. Estava aqui socializando com a galera. Estava aqui nas redes sociais. Capital A é o valor de X, que é 1.500, mais 900. Mas fica tranquilo. Por quê? A gente deixou aqui, ó. Aí 1.500 mais 900 dá? 2.400. Meu Deus. Agora sim, letra B.